Quem usa o Lago Egapó 4 para caminhadas, para pesca, para atividade física, encontra ali uma bela paisagem, mas chega de contrastes. O cenário bonito esconde um problema antigo, o assoreamento. A falta de limpeza e o descuido de parte da população são as principais causas de tudo isso. Nós vamos lá. O entorno está recebendo pista de caminhada com piso tátil. Espaço para passeios de bike também. Esta ponte é o acesso do lago à Avenida Castelo Branco e nesse trecho o piso ainda não está pronto. O parquinho tem brinquedos e equipamentos para ginástica, mas o lixo vazando incomoda. Nós estamos num ponto aqui onde a região era coberta por água. Aqui passava o curso do Lago Egapó. Ali ao fundo vocês podem observar naquela ponte a Avenida Castelo Branco. Depois que ela foi duplicada houve um grande impacto ambiental por aqui. Embora autorizado, ele deixou rastros e deixou também muita destruição pelo Lago Egapó 4. O que a gente observa aqui? Esse canalzinho bem estreito que vocês estão vendo agora, ele era muito mais largo. A vegetação esconde o assoreamento porque dá a impressão que isso aqui é uma área gramada. Mas não é. Aqui já foi Lago Egapó. E hoje, olha a poluição existente. Garrafas, jogadas, detritos e tantos outros problemas que a gente encontra por aqui. Também observamos aqui ao longo da nossa caminhada pelo Lago Egapó 4, que pessoas acabam até fazendo lanche por aqui e a caixa com o lanche fica jogada. Reparem a sujeira que se aglomera ali, deixando a água com esse aspecto muito mais contaminado, né? De muita poluição aqui no Lago Egapó 4. Um problema que não tem solução há mais de 20 anos. Um problema que não tem solução há mais de 20 anos.